Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de reactzinho com a nossa beusa, Felícia Rock. Maravilhosa mulher, gente. Voz perfeita. Vamos aí de rap da Cuxina, né? Eu fiz por amor. Cuxina e Narutinho. Amo Narutinho de paixão. E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Ai, gente. Foi lindo esse dia. Esse dia eu chorei tanto. Cuxina. E o tomo minha alma foi incapaz de te abandonar. Mas sei que foi difícil viver tão sozinho, longe dos meus braços pra te acalentar. Foi pouco tempo pra te segurar, mas o bastante pra poder dizer. Meu filho, nunca fraqueje. Seja um bom homem como o seu pai quando você crescer. Concebe em você todo o meu amor. Pra aguentar ser um Jinchuriki, lute por todos os seus sonhos. Mantenha sua coragem e não desistar até o fim. Desculpa pela solidão que você teve de enfrentar. Desculpa por todo esse peso que um dia eu te fiz carregar. Obrigada por deixar você a sua mãe. E também por deixar a mina a torcer o seu pai. Tanto eu queria ter ensinado a fazer. Mas o meu corpo tão mortal já não aguentava mais. O dia em que você nasceu foi a noite em que eu parti. Perecemos sem ti a morte pra deixá-lo aqui. Sei que você pode deter o demônio que me se for. E será um grande Hokage que dará paz. Em cada dia que existir sempre entenda que Morra foi o nobre sacrifício que eu fiz por amor. Dei a vida por você, meu filho, e toda essa dor. É pra que no futuro se conserve o teu sorriso. Não te ver crescer, não te abraçar, é sentença. Mas onde estiver poderá sentir minha presença. A grande missão encerrei aqui sem temor. É o que eu fiz por amor. É o que eu fiz por amor. Dei a vida por você, meu filho, e toda essa dor. É pra que no futuro se conserve o teu sorriso. Não te ver crescer, não te abraçar, é sentença. Mas onde estiver poderá sentir minha presença. A grande missão encerrei aqui sem temor. É o que eu fiz por amor. Ah, gente. Que lindo. Ah, gente. Nossa, o Narutinho sofreu muito. Tadinho. Ah, gente. Assim, eu sou muito suspeita por falar do Narutinho. Porque realmente eu sou muito fã. Na verdade, eu acho que foi o primeiro anime longo, vamos assim, que eu acompanhei. Então, eu esperava toda semana sair o mangá, sair o anime. Eu ficava ali na expectativa. Não lembro exatamente o dia que saía. Se me lembra, era uma quinta. Não lembro, mas eu sei que eu ficava realmente na expectativa. E essa história da Kushina, do Minato, em relação ao Naruto. Poxa, cara, ficou uma coisa muito bacana. Porque ele teve a oportunidade de conhecer os pais dele. Então, enfim, por mais que tenha toda aquela coisa mística que, em certo sentido, o Naruto tem. Mas, assim, ficou muito legal e o vídeo ficou muito bacana. Porque mostra o sentimento dela enquanto mãe. Bom, eu não sou mãe, eu não sei o que é o sentimento, o sentir ter um filho. Mas eu tenho mãe e duas. Então, assim, realmente é um amor inexplicável. E eu acho muito bacana como a Felicia Rock coloca na letra e na melodia esse sentimento. Esse sentimento de calmaria. E isso combina muito com a voz dela. Gente, eu sou muito fã da Felicia. Porque eu realmente gosto muito da voz, da tonalidade da voz dela. Eu gosto muito de como ela canta. Então, isso acaba fazendo com que eu goste. Todas as músicas que eu trago aqui, eu sempre gosto. Eu sempre falo muito bem. Porque, realmente, eu gosto, né? Vocês podem até ter as críticas de vocês. Mas é uma questão pessoal mesmo. Que, enfim, eu já falei pra vocês que eu não sou... Não faço nenhum tipo de análise técnica das músicas que eu trago aqui pra vocês. Porque eu não tenho competência pra isso. Então, eu falo aquilo que sou aos meus ouvidos. E eu realmente gosto muito da voz da Felicia. E a música ficou, assim, muito love. Muito amor, né? Muita maternidade. Então, assim, realmente ficou muito bacana. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece daquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar. Belezinha? Um beijo enorme pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.